Música Calma bebê, sei que você anda bolada Diz que vai passar lá em casa e hoje precisa me ver Só calma bebê Música Música Acabou o contágio, o beat bate, não, ele só conta Mano, eu tô certeza que aqui o bagulho é só a responsa Quero ganhar a batalha e fumo a ponta a ponta Cê tá ciente, mano, ganhei, perdi, fei de as contas Foda, não quero saber, sempre botando a cara Daquele jeito representando o pirajos, cara Ah, que escracha, do jeito que cê não encaixa Mano, agora eu vou te focar o quanto cê mostra Mosca, marcha, parceiro na linha Não mosco, você que é a mosca na sopa da minha letrinha Escuta aí, não vai ser a parada Cê tá ligado, eu acho que ataque do cara é falhada Não adianta, falou da Jussara Mas eu sou jurássico, amigo, eu tenho uma rima rara Você é mostrão, não estou na parada Mas toda vez que pego o antigo amigo, não arruma nada Eu digo, eu só aceitei uma vez E mano, foi por um detalhe que eu não ganhei Você é antigo, você é velho Enquanto eu te troco, eu te guardo no bolso, parceiro É isso, velho Eu sou velho, sério, se eu engano Se é velho também, você rima há mais de 10 anos O aposentado é o meu freguês Por excesso de serviços, aqui por imanidade Eu sou inglês e não vou aposentar Não rimo há mais de 10, rimo há 10 anos E você é mais de 10 que tá aí, fica se pagando Não fico me pagando do rap sem trapo Você que paga o mico, eu não vim pra te pagar sapo Sabe por quê? A rima já te machuca, eu não preciso pagar sapo Você ramelou, a rua educa A rua vai educar, mas não é você, o professor Então se põe no seu lugar Você ensina, você tá aprendendo e apanhando Você é jurássico, tô adestrando Não, adestrando tudo bem Amigo, eu sobrevivi a esse Big Bang Não sou professor, você é feliz Você trocou pra um mestre E o melhor mestre é o aprendiz Exportar a luz A rua Gritou para o vini da pola Barulho, sapaquete, sangue, pai, magra O família Desmerecer ninguém Barulho, sapaquete, sangue, pai, na Ui, família Muito grito, boca palma Tem que desmerecer ninguém Na Ui, o ex era que es pique Mata ele, caraca Eu também! Básica do Rio! Básica do Rio! Básica do Rio! Básica do Rio! Vou! Vou! Vem pra lá! Vem caralho! Vem seu caralho! Vou Pô Pô Pô! Vem! 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 2, 1, Viva! Tá ligado o vagabundo, cofiu o sol, Taí deixa o bich levar! Igual um zega, pagodinho, pode crer que eu já estou mansinho Mas eu te piso na cara, devagar, igual um Martinho Devagar, devagarinho, tá ligado vagabundo, você pipoca Até porque você viu que tem a levada dos doidos maloca Independente da rima, cê tá ligado do rap e você é infeliz Agora cê percebeu que no beat cê não dá aula, você também é um aprendiz Cê tão vendo que tá com o catarata e tá confundindo os mano Não é o do rap, caralho, é contra o magrão que cê tá rimando Pega a missão E agora eu vou começar Essa cirurgia onde vai mudar O seu ponto de vista lá na ocular Mano, eu vim pra aturar Mas não vim pra atirar Sem maldade cê falou que ia atirar Cê falou que ia descarregar Só que agora, mano, cê tem que ver Que na ideia que o bagulho é sangue Eu tô, não é pra descarregar, é pra recarregar Cada um deles na rua, eu sou o powerbunk Na batida, sai machucado Não é o powerbunk, é o powerhanger Cê rimou e tá amalfado Se cê não vai para frente Pode putacar o olho que eu rimo usando o olho da mente O olho da mente, parceiro Nos quatro olhos que cê tem, cê se foge Eu, mantendo uma rima do powerhanger Construir um megazote Não adianta que aqui você não grila Não passa ainda na fila Arresteja o nome da lista Mas eu vou de cima Que se meu parceiro, mano, cê é freguês Não mato não, porque eu sou brasileiro e não sou japonês Tá ligado, vagabundo? É o dragão de Komodo Posso ter ter quatro olhos Mas não sou pra você que só tem o olho gordo Não Mano, meu Google é madrão Na minha e é gordo Tá te mostrando? Nem o olho, parceiro Eu tô te observando Agora eu mostro pra você Que não tem nem como Você mostra que vai no Vasco Daquele jeitão como fica o site Han, colírio tight Colírio tight Entendi, amigo, tu não é o suco puro Amigo, quem não tem colírio Usa o óculos escuro Rap bom, eu sou tight Eu vou dominar essa night Tá ligado, se não arrumou nada Parceiro, apoiou nesse fight Queiro ter colírio Usa o óculos escuro Porque tem medo de se mostrar Quem não liga pra opinião dos outros Deixa o joio beber e começa a fumar O seu fotociclope Tirava o óculos pra atirar Mas, mano, eu não sou esse lobo Então, bota o seu óculos Começa a rimar Vencerou 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 Obrigado Obrigado E eles já enganam O imotão é zero O imotão é um O imotão é um Barulho pro terceiro O Out O Out Vamo ae Coliseu! Vamo ae Coliseu! Vamo ooo! Vamo ooo! Vamo ooo! Vamo ooo! Vamo ooo! Cê falou que era Jurássico se faz um tempo que era Neandertal. Meu parceiro, se cê vive hoje, assim pode ser estiverte oficial. Cê sabe bem? Foi criado num laboratório, pra mim nem notório. Daqui pro pelório, pai, não vou queimar, não vou carburar, mas é um climatório. Não é um climatório. Yes! 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 Quem, 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 quem? Quem, quem, quem? Então cabura que a poesia é pura e você é um covarde Cabura, cabura que o povo não morre e você não chega na minha idade Minha rima é diferente, os verdadeiros eu vejo e o falso me confundo Sou cérebro amigo do laboratório, eu saí e já dominei o mundo Pode ser meu parceiro, é tudo verdade Do ponto de vista, consegui fazer pra metade da idade o que cê não conquista Da hora foi no seu currículo, te viveu duas vezes a minha vida E não conquistou metade dos meus filhos Só que a calúnia é um crime amigo, você quer falar já de título Ah, o meu coração ouviu a sua patroca, parceria achou bem ridículo Tá ligado? Agora você vai perder o seu abrigo Olha o odeio na aldeia de frio, ele não concorda contigo Verdade, cê ganhou um anel, raridade, meu parceiro, parabéns por ter ganhado por lá Vai estar 29 e nós vai... Ah não, cê não tá Se for por anel, tenho mais três dedeiras pra mostrar na sua face Sem besteira, meu parceiro, isso aqui que adiantou Cê não vai passar de fato Agora você já morre Eu não preciso tá lá, eu já tenho um amigo Cê não tem, então faça o seu corre É simples de entender, meu amigo Faz o seu corre, eu vou estar assistindo Se ramelando, vem chorar comigo Jamais vou chorar pra você, meu parceiro Porque o meu corre eu faço e mano Eu sei reconhecer se eu vou perder Só que é bem diferente Cê ganhou no passado e agora eu tô lá disputar Depois do dia 29 ganhando ou perdendo O que que cê vai me falar? Acho que não, não deu pra entender Eu vou falar forte abraço, amigo Infelizmente, tô assistindo, preste atenção em você Tá ligado, vagabundo? Agora a língua te fere Eu não ganhei o seu Chico Só ganhei uma batalha que todos querem Desportamos! A RU! Desportamos! A RU! Aê! Gritou pra ele, não grita pro lado Barulho e Sapaquechão que foi no agrão, família! Gabel! Barulho e Sapaquechão que foi na rua, família! O que que a palma ficou com o grito? O que que a palma ficou com o grito? Tem que eslerecer ninguém daqueles, então A RU! A RU!